Olá, bom dia, interrompemos a programação para ir ao vivo direto ao Palácio do Planalto em Brasília, onde vão ser detalhadas agora as medidas adotadas pelo governo em resposta às demandas do setor de transporte rodoviário. Vamos acompanhar. Ao longo da campanha eleitoral, assumiu compromissos de dar melhores condições de trabalho, respeito e valorização dessa importante categoria. E o governo vem trabalhando através do fórum que foi criado pelo Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarciso, vem conversando com a representação, com as representações dos caminhoneiros autônomos que se subdividem em muitos líderes espalhados ao longo de todo o território nacional. E o governo vem procurando identificar com clareza quais são as principais dificuldades, quais são os gargalos e os fatores de limitação. E aquilo que cabe ao governo poder melhorar da condição de trabalho num país que há mais de 50 anos atrás escolheu, fez uma opção pelo transporte rodoviário. O modal rodoviário foi a escolha que o país Brasil fez e que hoje começa de maneira lenta e gradual a ser modificado, quer pela... e talvez o maior símbolo seja a recente leilão da Norte-Sul, que foi algo muito importante, porque era algo que por 30 anos o Brasil arrastou a solução de um problema que é fundamental do ponto de vista logístico para o país. As recentes também concessões de portos e aeroportos demonstram que há uma confiança no presente e no futuro do Brasil, mas nós temos que lidar, general Heleno, com uma realidade, general Floriano, que é a escolha que o Brasil fez há muitas décadas atrás e que precisa ser enfrentada por todos nós para garantir boas condições de trabalho, respeito e valorização aos caminhões autônomos e garantir o abastecimento da população brasileira em tudo aquilo que utiliza esse modal como forma de difusão e atendimento a todas as cidades do país. Então, é importante citar que ontem nós... o governo conversou com o BNDES, o presidente Joaquim Levi participou por videoconferência da nossa reunião, porque ele tinha um compromisso em São Paulo, lá da escritória do BNDES em São Paulo, e o governo anuncia, nesse momento, uma linha de crédito específica para o caminhoneiro autônomo de até 30 mil reais para compra de pneus e manutenção dos veículos. Esta linha de crédito está sendo desenhada pelo BNDES, ela vai ser distribuída em todo o Brasil através do sistema bancário brasileiro, vai começar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e depois para todos os demais bancos e cooperativas de crédito de todo o Brasil para permitir que o autônomo tenha acesso a esse importante instrumento, porque nós temos recolhidos, principalmente por observações de blitz da própria Polícia Rodoviária Federal, que é um problema bastante sério da qualidade do rodado desses caminhões, que impacta na segurança do motorista e na segurança dos usuários das rodovias brasileiras, e também no que diz respeito à perfeita manutenção do caminhão, que ela é custosa. Então, a linha de crédito está sendo desenhada, são 500 milhões nesta primeira liberação que o BNDES garante. Então, esse é um passo importante, nós já tínhamos sinalizado isso para os caminhoneiros autônomos, está restrito àqueles que têm até dois caminhões por CPF, que é para caracterizar que é para o autônomo, exatamente porque, para dar condição de mais segurança no trabalho e melhores condições para que a gente tenha a frota brasileira com boa manutenção. Eu passo a palavra agora ao ministro Tarciso, que tem um elenco de medidas que foram construídas pelo Ministério da Infraestrutura, inclusive ele vai anunciar também questões muito importantes que foram derivadas da reunião de ontem de manhã da AGEL, que é a junta de execução orçamentária, onde há uma dotação importante para o Ministério da Infraestrutura, que o ministro vai anunciar a partir de agora. Bom, bom dia a todos. A questão dos caminhoneiros sempre despertou o nosso interesse, pelo apoio até que o presidente Bolsonaro sempre deu a categoria, pelo carinho que o presidente Bolsonaro tem com os caminhoneiros, com a consideração que o presidente tem com os caminhoneiros e com a consideração que os caminhoneiros têm pelo presidente. Então, nós procuramos estreitar o diálogo com a categoria desde a transição. E temos aí ouvido bastante a categoria, ouvido bastante os caminhoneiros e desenvolvemos um programa voltado para a categoria. Esse programa tem para o objetivo melhorar as condições de vida e de trabalho dos caminhoneiros e da família do caminhoneiro, tentar aumentar a renda, porque, observe, a discussão do frete, a discussão da renda do caminhoneiro é uma discussão que todo mundo tem razão e a gente tem que buscar entender o que acontece no transporte rodoviário de carga. O embarcador diz, olha, meu frete é caro, custo Brasil é alto, eu pago caro pelo frete. E o embarcador tem razão, o frete é caro realmente. E o caminhoneiro diz o seguinte, olha, eu ganho pouco. E o caminhoneiro tem razão, ele ganha pouco mesmo. E aí vem a pergunta, se o embarcador paga caro e se o caminhoneiro ganhar pouco, onde é que está ficando o dinheiro? E a gente procurou entender esse sistema, entender como é que funciona, para onde o caminhoneiro vai quando termina um determinado serviço de transporte, de quem vai, como é que ele consegue ter acesso a uma nova carga. Então, isso nos despertou, nos chamou a atenção com uma série de problemas. A nossa ideia é aumentar a renda do caminhoneiro, eliminar os intermediários no processo, fortalecer, aproximar a relação da categoria com o governo, com o setor, simplificar e facilitar as operações de transporte. Então, nós temos uma agenda de desburocratização, aprimorar a regulação e reduzir os intermediários no processo. E desenhamos, então, um programa que tem alguns pilares. O pilar da comunicação, que é fundamental. Esse pilar está calcado no reestabelecimento do Fórum do Transporte Rodoviário de Carga. Esse fórum é um locus de tomada de decisão, é um locus permanente de diálogo. Então, a porta está aberta ao diálogo com a categoria, com os caminhoneiros. Eles têm encontrado os braços abertos, eles têm encontrado a receptividade do governo para atender as demandas. Então, nós estamos prontos para ouvir as demandas que são trazidas pela categoria. E a grande diferença agora é que o fórum tem método. Nós temos um método de trabalho. Ou seja, se as demandas são tratadas, nós temos um direcionamento de solução, técnico, conversado, com todos os envolvidos no transporte, para tentar endereçar as questões. Só para se ter uma ideia, nós recepcionamos uma série de demandas e hierarquizamos essas demandas. E as demandas estão relacionadas às questões como piso mínimo, os pontos de parada e descanso, transporte de produtos perigosos, fiscalização, principalmente, do piso, infrações que preocupam a questão dos caminhoneiros, aqueles que são profissionais do volante, que podem perder suas carteiras, marco regulatório do transporte rodoviário de carga, agenda multimodal, renovação de frota ou recuperação de frota, por isso essa ação de fomento tão importante, aposentadoria, cooperativismo, condições de rodovias, preço do diesel e segurança. Nós temos uma agenda de regulação e o principal esforço na regulação é construir uma referência de piso que seja aceita por todos, que seja técnica, que nós estamos colocando em consulta pública e vamos discutir com todos os envolvidos, com embarcadores e com transportadores. Modelar o preço do frete não é uma tarefa simples, porque é uma natureza, uma gama muito grande de produtos a serem transportados, de equipamentos para este transporte, custos diferentes de manutenção, condições diferentes de via, isso tudo entra na composição do custo. Esse trabalho está sendo feito pela Exalc, da Universidade de São Paulo, está pronto e nós começamos, então, a debater. A partir do momento que a gente tiver uma referência que seja amplamente aceita, o cumprimento dessa referência vai deixar de ser uma dificuldade. Ação de fomento, o ministro Onix já conversou aqui, colocou o programa de manutenção da frota, a linha de crédito para aquisição de pneus e manutenção. Nós temos as iniciativas de cooperativismo, então, nós estamos fomentando cooperativas. A ideia da cooperativa é trazer o benefício da pessoa jurídica para o autônomo, para que ele tenha os benefícios tributários e, sobretudo, para que ele se beneficie do fato de ter um CNPJ, seja na contratação do seguro, seja na questão da compra coletiva, seja na questão do link direto com o embarcador. Qual é o grande desafio nosso, hoje? Dar trabalho. Nós temos que dar trabalho para o autônomo. Com o movimento do ano passado, se criou um ambiente de insegurança jurídica. Muitas empresas partiram para a verticalização, há um excesso de oferta, e o nosso desafio agora é dar trabalho, é garantir que os caminhoneiros autônomos sejam contratados. Então, esse vai ser o nosso esforço. E eu digo que há um ambiente favorável para isso, há uma compreensão perfeita por parte dos grandes embarcadores, dos grandes contratantes do serviço de transporte, para que a gente possa estabelecer essa equação, para que a gente dê trabalho. Eu acho que a gente, resolvendo isso, nós vamos dar um grande passo no distensionamento de qualquer situação. Muito importante, o ministro Dornick citou aqui aquilo que nós avançamos ontem na junta de execução orçamentária. Tivemos uma recomposição do orçamento do Ministério da Infraestrutura, e essa recomposição vai atacar dois pontos. Conclusão de obras importantes e manutenção das rodovias. Fundamental a gente trabalhar com a manutenção de rodovias, porque a manutenção de rodovias salva vidas. É importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo, ao 63 Pará, com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. Nós fizemos esse ano uma operação radar, já fizemos uma pavimentação emergencial dos pontos de atoleiro, estamos conseguindo botar 1.100, 1.200 carretas dia no porto de Miritituba, mas nós queremos mais. Nós vamos concluir a pavimentação. E o governo está permitindo a conclusão à medida que não vai deixar faltar recurso. Então, nós temos recursos assegurados para obras importantes, para obras emblemáticas, como a finalização da pavimentação da BR-163 até Miritituba. Isso vai ser um grande alívio para a categoria, porque é uma região extremamente de tráfego intenso de caminhões. Nós vamos dar uma qualidade de vida para o caminhoneiro, evitando filas, evitando atoleiros, evitando aquele tempo enorme de afastamento de casa. A duplicação da 1.63 Mato Grosso, a finalização da 1.63, naquilo que cabe ao governo federal, naquilo que não está na concessão. A recuperação da 1.35 Maranhão e a duplicação da 1.35 até Miranda do Norte. Duplicação de obras da 101 na Bahia. A duplicação da 116 Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos uma série de eixos importantes que foram levantados e que atendem, onde há grande movimento de transportadores de carga. E nós vamos garantir recursos para que as obras aconteçam. Além disso, estamos assegurando recursos para a manutenção de segmentos importantes. Então, o orçamento do Ministério da Infraestrutura está sendo recomposto para que a gente atue nesses pontos importantes, que é manutenção e término de pavimentação. Então, lembrando que a questão da condição das estradas é uma questão importante para os caminhoneiros, é uma demanda importante. São 2 bilhões de reais que estão sendo destinados aqui agora para a conclusão de obras e para a manutenção. 2 bilhões. 2 bilhões. É bi mesmo? Bi, B de bola. É bi mesmo. 2 bilhões. 9 zeros. São 2 bilhões. Conclusão de obras importantes, que estão em andamento, e manutenção de rodovias ou de eixos importantes. Um ponto que tem nos chamado a atenção é a falta de qualidade de paradas, de postos de parada. Então, o caminhoneiro não tem onde tomar banho, não tem segurança para dormir. Isso faz com que ele acabe se aventurando à noite, horas e horas, por não ter onde parar, por não ter como descansar, por não ter segurança. Então, nós vamos trazer os postos de parada e uma maneira de fomentar, inicialmente, esses postos de parada é tornar obrigatório esse posto de parada nas rodovias concedidas. Então, tem dois movimentos. Primeiro, nas novas modelagens de concessão, que nós vamos soltar a partir de agora, e serão muitas, nós vamos prever esses postos de parada obrigatórios. Então, um local, uma área cercada, com segurança, própria para descanso, onde a gente tenha suporte de vida, onde o caminhoneiro possa tomar banho, possa descansar, possa preparar sua refeição, possa ter uma assistência técnica, eventualmente, para fazer uma manutenção, um reparo de emergência no seu equipamento, no seu caminhão. E também incluir isso nas concessões existentes. Então, a ideia é atuar no suporte. Como eu falei, nós estamos dialogando muito com a categoria, e uma coisa que vale a pena ressaltar, nós estamos dialogando também com a família, com os familiares da categoria. Então, temos tido a oportunidade de, com alguma frequência, nos reunirmos, por exemplo, com as esposas dos caminhoneiros, que sentem o afastamento do marido, sentem as necessidades do marido, que está na estrada. Então, para a gente tentar atender da melhor forma possível esse trabalhador. Nós temos algumas medidas, por exemplo, do ponto de vista da desburocratização, e uma começa a entrar em vigor agora, este mês. Na verdade, estamos fazendo um experimento no mês de abril, no Estado do Espírito Santo, que é o documento eletrônico de transporte. O documento eletrônico de transporte, ele vai congregar uma série de documentos num documento único. O conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto eletrônico de documentos fiscais, o código identificador da operação de transportes, e mais outros 20 documentos possíveis. Qual é a ideia? Desburocratizar. Tornar a vida do caminhoneiro mais fácil. Essa desburocratização, essa simplificação, elimina o intermediário. Porque, muitas vezes, o caminhoneiro, para iniciar o seu transporte, precisa procurar o despachante. E aí é custo. Cada intermediário que agregamos no processo é uma parte da renda que se perde. Então, a ideia é eliminar os despachantes com tecnologia da informação. A tecnologia da informação vai nos ajudar também a alincar caminhoneiro ao embarcador. Como eu falei, um dos grandes objetivos nossos, neste momento, é estabelecer o diálogo de embarcadores e caminhoneiros para proporcionar o trabalho, para combater esse excesso de oferta que existe, e que, com certeza, esse problema vai diminuindo ao longo do tempo com o crescimento econômico, que certamente virá. Então, essa iniciativa de desburocratização é importante. Quando a gente fala na mudança nas regras da CNH, isso tem muito a ver com demandas dos caminhoneiros também. Então, por exemplo, a renovação de carteira a cada 10 anos ao invés de a cada 5 anos. A finalidade disso é diminuir custo, é tornar a vida também do caminhoneiro mais fácil, mais barata. Não há razão orgânica, e até em função do aumento da expectativa de vida, para a gente fazer exames a cada 5 anos. Então, até determinada idade, que é 50 anos, a gente vai começar a fazer as prorrogações de carteiras, as renovações a cada 10 anos. Existem algumas iniciativas que estão sendo tomadas em parceria com o SESC e o SENAT, no que diz respeito ao apoio estruturado de caminhoneiros e familiares, principalmente no que diz respeito à questão saúde. Então, nós temos um calendário de eventos com uma série de municípios, posso citar alguns, Candeias, Feira de Santana, Conceição do Jacuí, Pionápolis, Brasília, Palmas, Rio Verde, Anápolis, enfim, um cronograma enorme com vários municípios do Brasil, onde os caminhoneiros vão receber assistência médica, odontológica do SESC e SENAT. Então, tudo que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do transportador está sendo feito. É importante ressaltar, então, a questão do diálogo. E eu acho que tem outra medida importante que o caminhoneiro vai começar a perceber, que é o cartão combustível, que virá, está sendo estudado e vai ser disponibilizado em breve pela Petrobras, que vai garantir. Nós teríamos duas formas de garantir o valor do frete. Uma seria indexar o frete ao aumento do diesel, a outra é o cartão caminhoneiro, onde ele faz, ele tem um crédito, onde ele vai garantir o preço do diesel naquele frete, ou seja, dar previsibilidade, isso vai evitar, vai mitigar o impacto de ele iniciar um transporte e, de repente, ter um aumento do diesel, ele ser surpreendido e ter parte da renda consumida. Então, ele vai poder comprar, vai ter um crédito naquele cartão para ele fazer o transporte naquele preço da largada, naquele preço de contratação. Então, são medidas importantes. Então, nós estamos tentando pegar praticamente todo o espectro de demandas dos caminhoneiros no que diz respeito ao piso mínimo. Então, nós estamos estabelecendo uma referência que vai ser aceita, que vai ser técnica, discutida com todos os setores e que vai ser fiscalizada, sobretudo. Os postos de parada que vão passar a integrar as rodovias federais, num primeiro momento, nas rodovias concedidas, tanto as existentes quanto as novas. É a questão da desburocratização do documento de transporte eletrônico, é o recurso, esses dois bilhões usados na melhoria das condições das estradas, na melhoria da condição de manutenção. O estímulo ao cooperativismo, o estímulo à compra coletiva, o estímulo à união, ao link direto embarcador-transportador, a conversa, o diálogo com embarcadores para garantir a oferta de emprego, a garantir os fretes para os transportadores autônomos. Enfim, é a questão do fomento, como o ministro Onnes colocou aqui, da linha de crédito para manutenção. Então, há uma preocupação, há um carinho do governo federal com a categoria dos transportadores, que é tão importante para a economia do Brasil e que eu tenho certeza, não há como nós não construirmos soluções positivas na base do diálogo. Esse governo é um governo que dialoga, é um governo que está aberto para receber proposições, para construir coletivamente, para construir em conjunto saídas para o problema. E se a gente constrói as saídas em conjunto, não tem como dar errado. Vamos dar início às perguntas. A primeira jornalista a perguntar é da Bloomberg, Raquel Gamarsky. São 11 horas e 42 minutos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília, onde foram detalhadas as novas medidas adotadas pelo governo em resposta às demandas do setor de transporte rodoviário. Foi anunciada a liberação de 2 bilhões de reais para a manutenção de estradas e também uma linha de crédito de 500 milhões de reais do BNDES para caminhoneiros autônomos. Você pode continuar assistindo a essa entrevista coletiva nas nossas redes sociais. Fique agora com a TV Brasil animada. Até mais. O governo, que esse governo, o ministro Tarciso, o ministro Heleno e o ministro Floriano, é um governo de diálogo. Assim como nós dialogamos com o Parlamento, assim como nós dialogamos com todos os setores da sociedade brasileira, os caminhoneiros têm sido ouvidos e esse conjunto de medidas apresentadas pelo ministro Tarciso é um esforço, primeiro, fruto das demandas apresentadas e depois são soluções que estão sendo dadas pelo Ministério da Infraestrutura. Do ponto de vista da questão que envolve um dos itens da pauta dos caminhoneiros, que é o preço do combustível, vai haver uma reunião agora à tarde, que já está anunciada entre o presidente, a economia, outros ministérios e a Petrobras, que vão discutir este tema. Agora, o governo sempre disse que a Petrobras tem autonomia e liberdade para exercitar aquilo que é necessário do ponto de vista de política de combustível. Aqui nós vamos tratar de tudo aquilo que cerca a atividade do caminhoneiro. E é isso que nós estamos fazendo. Uma das demandas referenciadas, e a gente tem que lembrar, o ministro Tarciso explicava isso ontem na junta orçamentária, ele fez uma defesa brilhante, por isso que ele obteve esses 2 bilhões de reais, é que, historicamente, há muitos anos nós não tínhamos chuvas tão intensas e tão difusas no Brasil. E nós já não tínhamos uma boa manutenção das rodovias brasileiras, e, evidentemente, que o binômio chuva com transporte carga, as rodovias ficam bastante prejudicadas. Então, são em torno de quase 900 milhões, desses 2 bilhões irão para recuperar, através de programas específicos que o ministério tem, a capacidade da malha rodoviária. E os ajustes, a equipe do Ministério da Economia está fazendo, e, assim como o Ministério da Infraestrutura recebeu esses recursos, tem outros ministérios que também receberam, o próprio desenvolvimento regional, para manutenção do programa Minha Casa Minha Vida na sua integralidade, também receberam recursos. O próprio Ministério da Defesa recebeu os 224 milhões para o projeto Acolhida, que é aquele projeto extraordinário comandado pelas Forças Armadas Brasileiras lá em Roraima e que vem sendo visto por todo o mundo, desenvolvido como o melhor programa de acolhida em episódios semelhantes. Então, houve um grande esforço do governo no sentido de poder contemplar, apesar das dificuldades orçamentárias, aquilo que verdadeiramente mexe diretamente com a vida da sociedade brasileira. Então, foi esse o caminho. E o caminho do equilíbrio orçamentário vai ser dado pelas equipes, fazendo corte de despesa onde é possível. Bom, vamos lá. A equipe da economia agora vai fazer, na coluna das despesas, um rateio entre todos, cada um vai dar uma contribuição para permitir que as estradas brasileiras estejam mais bem conservadas, que o projeto Acolhida exista, que o Minha Casa Minha Vida seja executado, porque são mais de 100 mil brasileiros que trabalham nos programas da Minha Casa Minha Vida. Então, nós também temos aí a questão do braço, do agreste da transposição de São Francisco, que precisa ser concluído. Então, tudo isso foi feito. Ou seja, dentro das grandes dificuldades orçamentárias que tem o governo, nós vamos trabalhar como a gente faz em casa. Economiza o máximo para garantir o mínimo indispensável. É isso que a gente fez. Manuel Ventura, Jornal O Globo. Oi, ministros. Bom dia. Sobre a tabela do frete, vai haver algum reajuste na tabela que está em vigor hoje? Como é que vai ser aumentada a fiscalização da tabela? Vai aumentar fiscais da NTT, do Ministério da Infraestrutura, para permitir a tabela do frete? E sobre a 163, não é a primeira vez que o governo federal promete concluir a 163, até Miritituba. O que garante que dessa vez vai ser concluída a 163? Por que ela vai ser concluída dessa vez finalmente? E o senhor está falando que não tem ainda definição de que ministério vai perder o dinheiro, vai perder dinheiro e orçamento por conta do aumento do dinheiro do Ministério da Infraestrutura? Não há essa definição ainda? Obrigado. Bom, no que me cabe, te respondo a tua última pergunta, e depois o especialista e o ministro Tarciso aqui entre nós. Nós vamos fazer um rateio, onde os outros ministérios, cada um vai dar sua cota de contribuição. É simples e objetivo assim. Vamos lá. Quem é que recebeu os recursos em maior volume? Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Defesa. São esses os três que ganharam maior volume de recursos. Agora o ministro vai explicar os outros vídeos. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da tabela. A tabela está sendo construída de forma bastante técnica, a referência, não gosto nem de falar tabela, mas a referência de preço. É um trabalho profundo feito pela Universidade de São Paulo, pela Exalc. Eu acho que são eles que têm a maior base de dados de transporte rodoviário de cargas no Brasil. Isso dá muita confiança em nós, que o trabalho vai ser bem feito. E aí a gente está trabalhando referências para todo tipo de carga, carga geral, geral perigosa, líquida granel, líquida perigosa granel, sólida granel, sólida perigosa granel, frigorificada, frigorificada perigosa, neogranel, containerizada, containerizada perigosa, enfim, levando em consideração todos os fatores de custo. Custo de depreciação do caminhão-tratouro, do implemento rodoviário, remuneração do capital, remuneração do implemento, mão de obra do motorista, tributos, taxas, seguros, riscos, custo adicional para cargas perigosas e o custo dos combustíveis. Falaram em questão de diesel, por exemplo, tem duas coisas, o cartão e a própria referência de piso. Então, a referência vai ser atualizada? Será. A gente está construindo em conjunto uma referência que seja amplamente aceita pelo setor, baseada em parâmetros técnicos, e quando ela é técnica, ela não é, ela é aceita, e se ela é aceita, ela é praticada. A fiscalização da NTT vai ser intensificada, o documento de transporte eletrônico vai ajudar muito nisso. E com relação à questão da 163, por que agora vai? Porque a gente está aqui, só por causa disso. General Geisel abriu, o capitão Bolsonaro vai fechar. Por que ela vai acabar? Por que nós vamos acabar? E por que a gente fala isso? Com a autoridade de quem fez 23 leilões em 100 dias. Vamos fazer, simples assim. TV Globo, Flávia Alvarenga. Ministro, bom dia. O governo, ano passado, a gente teve a paralisação, o governo atendeu algumas reivindicações, e agora a gente vem com esse grande pacote atendendo novamente as demandas dos caminhoneiros. O governo não acaba ficando um pouco refém dessa categoria? E atendendo todas essas demandas, a Petrobras fica livre para reajustar o preço do diesel? Bom, primeiro, nós não podemos responder por governos anteriores, que foram reativos. Nós estamos sendo pró-ativos. Nós sempre dissemos, a começar pelo presidente, que é a quem nós respondemos, em primeiro lugar, as demandas que ele nos faz. Ele sempre disse, e nós também reafirmamos, que os caminhoneiros do governo Bolsonaro, e particularmente os autônomos, seriam tratados com respeito e valorização. Acho que tudo que nós estamos apresentando é exatamente isso. Eu acho que esse longo elenco de informações que foram recolhidas pelo ministro Tarciso e o esforço de atendimento a esse conjunto de ações que vão desde a recuperação das estradas, passando por uma inédita linha de crédito para manutenção e aquisição de pneus, que é fundamental para a segurança nas rodovias. Todos os finais de semana, lamentavelmente, no Brasil, nós temos um histórico de acidentes e que, em boa parte, envolvem caminhões. Então, é muito importante a gente ter rodovia bem pavimentada, bem sinalizada. Aí está o trabalho extraordinário feito lá pelo Ministério da Infraestrutura. nós vamos ter os caminhões de rodado novo, nós vamos ter o caminhoneiro com condição de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, que é tão importante, principalmente a questão de suspensão e freio, que é vital, que, às vezes, é a diferença entre a vida e a morte. Nós estamos trabalhando para, quem sabe, construir já imediatamente com o cartão caminhoneiro da estabilidade num dos itens da pauta deles, que é o preço do diesel. Outros países já resolveram, por exemplo, a indexação do preço do diesel no frete. Esse documento único que está sendo construído pelo Ministério da Infraestrutura vai permitir isso no futuro. Os Estados Unidos resolveram, e o Canadá, esse problema há mais de 50 anos fazendo isso. Quando você sai do Estado, o valor do diesel é do dia. Quando você chega no destino, se houver alteração, ele é remunerado. Nós estamos construindo as formas para que isso também possa ocorrer no Brasil. O atendimento, a preocupação com as famílias dos caminhoneiros, nós criamos uma legislação no Brasil, não foi esse governo, foi criado ainda no governo anterior, que exige que, após uma determinada jornada de trabalho, ele tem que obrigatoriamente parar. E para onde? Esse é o ponto. Eles são assaltados, eles são, muitas vezes, agredidos, eles são despojados, inclusive, do seu alimento. Então, nós, então, vamos já, o ministro acabou de dizer, fazer nas rodovias concessionadas atuais, vai ser feita alteração contratual para que elas coloquem os postos de paradas nas novas concessões que vai ser feita. Ou seja, é um esforço dentro desse binômio, que é respeito e valorização. Quanto à questão combustível, será tarde, a partir da conversa do presidente com o Ministério da Economia, com o Ministério de Minas e Energia e com a Petrobras. E a questão combustíveis, ela está diante de uma outra área de ação, que não é a área do ministro Tarciso, nem do ministro Floriano, nem do ministro Heleno. Nos cabia, enquanto governo, buscar esse conjunto de medidas que fazem parte da pauta. Eles trouxeram essa pauta no governo anterior, mas quem está apresentando soluções é o governo Bolsonaro, por conta desse respeito e da valorização comprometida. Ministro Tarciso, aqui, complementando. Só complementando, eu acho que não se trata de ficar refém. Absolutamente. Observe. O que eles estão pedindo? É tão pouco. Eles querem condição de estrada boa. A gente tem que prover isso. A gente tem que prover a manutenção. Eles querem poder descansar num lugar onde eles tenham segurança. A gente pode prover isso em rodovias concedidas com alguma facilidade? Pode. Então, o que custa atender esse pleito? É vontade. Então, a gente tem essa vontade. O cooperativismo. Então, é uma coisa muito natural, muito importante para que a gente garanta uma condição de trabalho onde ele possa competir com a empresa de transporte, onde ele possa contratar o seguro, onde ele possa fazer uma compra coletiva e ganhar, ter uma sobra de dinheiro. não tem nada que seja absurdo. São pleitos extremamente juntos. E detalhe, construídos na base do diálogo, sem chantagem, sem nada disso. Então, eu acho que a gente fica absolutamente tranquilo e feliz de dar esses passos. E esses são primeiros passos. Podem ter certeza que outros passos vão ser dados. A gente não vai descansar enquanto não melhorar muito a qualidade de vida do transportador autônomo. Onde esse cara não trabalhe, possa trabalhar realmente feliz, em condição de manter o seu equipamento, em condição de alimentar, de remunerar, de ter sua remuneração, alimentar a sua família, dar estudo para a sua família. Então, esse é o nosso objetivo. Esses caras movimentam a riqueza do Brasil. É justo que a gente trabalhe por eles também. Vamos, vamos. Vamos conversar com as concessionárias. Isso é fácil, não é? A gente pode impor isso, as concessionárias, o reequilíbrio econômico-financeiro. Nós temos disposição contratual que permite isso. E nas novas modelagens, a gente já sai com essa obrigação na largada. Então, isso é uma coisa que está bem ao nosso alcance de fazer. Gabriela Echenik, CBN. Não, a gente altera o contrato e reequilibra o contrato, mas isso é uma alteração muito simples e muito barata de fazer. Bom dia, ministros. Eu não sei se eu perdi a hora que o Tarcísio fala do como é que vai ser o cumprimento da tabela do frete, pelo menos enquanto não reajusta de acordo com o que vocês vão fazer. Eu queria saber como vai ser esse cumprimento até lá. E, além disso, os caminhoneiros dizem que só o cumprimento da tabela do frete, que até hoje não é feito corretamente, segundo eles, eles pedem muito o cumprimento da chamada lei do descanso, porque eles não conseguem cumprir exatamente as horas que são determinadas. E apenas um posto tem essa fiscalização mais rigorosa e isso talvez diminuiria a oferta a longo prazo, como o senhor falou, dessa questão da oferta e da demanda. Vai haver um cumprimento dessa lei do descanso? Vai ter posto que vai fazer esse tipo de regulamentação, fiscalização mais firme? E só uma dúvida. Do BNDES, são 500 milhões nessa primeira leva? Há uma previsão de uma nova leva depois? Ou vai ter que ser conversado para conseguir esse dinheiro? Bom, vamos começar por mim, depois o Terciso com a parte técnica. O BNDES abriu essa linha de crédito, vamos ver como ela vai evoluir, qual é que vai ser o tamanho médio, ele pode ir até 30 mil reais. Vamos ver como é que vai se comportar, como vai ser a demanda e como é que nós vamos... Vamos dizer, essa primeira experiência será aí pelos primeiros seis, sete, oito meses. Vamos ver como é que vai ser se precisar ampliar. O BNDES tem condição de fazer essa ampliação. Bom, com relação às outras questões, eu acho que a gente vai... Nós já estamos aumentando a fiscalização do cumprimento do piso, ela vai aumentar ainda mais. Eu acho que a questão da lei do descanso, a gente tem que também atuar na provisão da infraestrutura para que haja o descanso. O que ocorre é que tem que haver o descanso, mas aonde é que ele vai parar? Ele não tem segurança, ele não tem um local de parada adequada, muitas vezes o local não permite que ele tome um banho, e aí ele é quase que impelido a seguir numa jornada quase suicida para tentar chegar ao seu destino o mais rápido possível. Então, o que nos cabe? Tentar trazer a infraestrutura para que ele tenha realmente um local onde ele possa repousar, repousar energia, se alimentar, recuperar o seu equipamento com segurança, que a segurança é uma questão fundamental, e é por isso que nós vamos tentar dar os primeiros passos no sentido de transformar essa questão da parada e fazer com que nós tenhamos a infraestrutura que permita o descanso, e obviamente é uma primeira iniciativa de muitas que virão. Eu acho que o próprio primeiro passo do governo vai estimular outros pontos em outras rodovias a também criarem esses espaços, a criar uma espécie de competição pelos locais de parada, porque, de certa forma, isso também vai gerar uma receita. Então, eu tenho certeza que a gente vai melhorar também esse aspecto da prestação de serviço. Última pergunta, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Ministro, o crédito do BNDES vai ser subsidiado pelo governo, essa é uma dúvida. O senhor falou que o governo não é reativo, mas que é proativo. Por que só agora, então, a linha de financiamento? Precisou esperar ter ameaça de greve? E a última dúvida, o governo ainda vê risco de greve ou foi debelada? Bom, primeiro, nós estamos enfrentando problemas que foram construídos ao longo das últimas cinco décadas. Acho que é uma demasia exigir que em apenas 100 dias o governo já tenha a solução para tudo. Segundo, nós assumimos em janeiro e imediatamente o ministro Tarcísio criou o fórum e levou um tempo para que o diálogo se aprofundasse, a confiança mútua se estabelecesse. Isso é assim. Então, nós tivemos também que, uma vez recebendo as demandas dos caminhoneiros autônomos, nós tivéssemos capacidade interna de fazer esse processamento. Uma dos principais itens, há uma ordem, inclusive, que foi estabelecida ao longo desse diálogo. E nessa sequência de pedidos da categoria, nós estamos atendendo praticamente 80%, 90% do que são os gargalos da atividade deles. Então, nós achamos que, nós maturamos esse processo internamente que nos permitiu, nesse momento, apresentar. E são alternativas que, sem dúvida nenhuma, vão melhorar e muito. E é como disse o ministro Tarcísio, o governo demonstra respeito, valorização e boa vontade. Vontade de ajudar quem ajuda o Brasil. Então, esse é o nosso espírito. Agora, é claro que nós respeitamos toda e qualquer decisão que as pessoas tomem. Assim como nós, também acreditamos que as pessoas respeitem e valorizem também o gesto importante que o governo está fazendo para uma categoria que é tão importante para o transporte de cargas do Brasil por conta de uma opção, volto a dizer, que tem mais de cinco décadas feita pelo país chamado Brasil e que nós estamos atendendo a eles e modificando os modais. Esse esforço do ministro Tarcísio de privatizações e concessões na área de portos. Da mesma maneira, os aeroportos, que estão na mesma linha, eles acabam criando uma nova estrutura que vai nos dar condição. A conclusão de rodovias em áreas estratégicas para escoamento de safra. A duplicação de rodovias, tem uma rodovia em Minas, ele vai falar depois o número, que ela é a rodovia que mais mata pessoas no Brasil. Está sendo feita uma duplicação importante, que não vai apenas melhorar e dar mais conforto para o caminhoneiro, mas vai defender e proteger a vida de milhares de usuários. Então, são coisas assim. Agora, é claro, nós temos aí as nossas dificuldades e limitações, nós já discutimos aqui, inclusive, as orçamentárias, e nós estamos fazendo o melhor que é possível e o ministro vai esclarecer os demais detalhes. Exatamente, porque precisávamos construir, ou seja, a ideia nasceu, vinda da demanda de que eles têm dificuldade de comprar pneu, porque é caro, fazer a manutenção porque é cara, porque o atravessador come o frete do caminhoneiro autônomo. Então, eles têm dificuldades. Bom, como é que nós vamos fazer? É só na fiscalização? Não. Precisa criar uma fórmula para que eles, dentro das dificuldades de trabalho que a categoria tem, ela possa contratar um mecânico para arrumar o freio, para ajustar a suspensão, ele possa, quem sabe, recapar algum pneu, trocar alguns, recapar outros, ou seja, nós estamos, nós demoramos, e vamos lá, demoramos três meses, quando por cinco décadas não teve nada parecido. Então, só para a gente ter uma pequena comparação. E fizemos isso exatamente para atender uma demanda que é importante. Só para entender uma coisa que eu acho que é importante. As coisas estão sendo feitas com método, com diálogo. E elas são estruturadas. Então, existe um processo de trabalho. Como é que funciona o fórum? A gente recepciona as demandas, estrutura as demandas, tabula essas demandas, encaixa em eixos de programa, em eixos temáticos, trata essas demandas em grupos de trabalho, delibera no fórum e encaminha uma proposta de solução. Então, tem um processo de tomada de decisão que é coletivo. Então, por que não foi tomado antes? Eu acho que a gente está tomando no tempo oportuno. É início de governo, ainda bem início de governo, a gente tem condição de transformar a vida do profissional no volante no tempo que nós temos para frente. Por meio do diálogo, por meio do método de trabalho. Então, acho que é muito importante ressaltar isso. O trabalho que nós estamos fazendo com a categoria tem método. Então, não é um trabalho de orelhada, não tem chute, é um trabalho de recepção da demanda, ver o que está ao nosso alcance fazer, negociando com ele, tomando decisão. Então, nós temos isso. Por exemplo, abrimos um canal de diálogo excelente com os caminhoneiros. O caminhoneiro se conecta por meio do WhatsApp com o Ministério. Coisas que às vezes passam despercebidas. Foi por meio do WhatsApp que nós percebemos, por exemplo, que tinha um grupo de caminhoneiros presos na Venezuela quando a fronteira foi fechada e por meio da ação do Ministério, junto ao Ministério de Reações Exteriores, esses caminhoneiros foram liberados na fronteira. Então, o canal de diálogo funcionou. O canal de comunicação funcionou. Então, o que é importante ressaltar nessa nossa relação com a categoria é o método de trabalho. E o que nós vamos fazer agora? Garantir o frete, que é o mais importante. Tudo isso aqui que a gente falou é ter o frete. Como é que a gente vai fazer o frete? É sensibilizando as pontas e promovendo a conexão. Entre autônomos e embarcadores. É isso que nós temos que fazer. Bom, agora o general Heleno aqui quer fazer uma observação final. Eu só queria registrar que, se essa impaciência que acontece com alguns setores da imprensa tivesse acontecido também há tempos, talvez o país não estivesse nessa situação. Tem gente que faz perguntas como se nós estivéssemos no terceiro mandato. Nós não estamos no terceiro mandato, nós estamos no terceiro mês de governo. Então, é preciso ter compreensão que não são problemas muito simples. O caso, por exemplo, do modal rodoviário é, inegavelmente, o sustentáculo da economia brasileira. Está errado? Está errado. Mas eles fizeram essa bobagem ao longo do tempo. Agora, o ministro Tarcísio sabe disso. É um homem extremamente competente que sabe que o modal rodoviário não é a melhor solução para ser sustentáculo de transporte no país. Mas até conseguirmos instalar um modal ferroviário, fluvial, que seja compatível com o tamanho do Brasil, vai levar algum tempo. Não se faz mágica. E não é uma supervalorização do caminhoneiro, nem é se entregar uma chantagem dessa categoria. Não. Nós temos que ter consciência da importância deles no contexto atual do país. E é por isso que recebe esse tratamento, que é um tratamento justo. É uma profissão difícil, fundamental, e que tem que ser tratada com a relevância que merece. Então, obrigado. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigado.